Tchau a tutti, tchau a tutti, buonasera, buonasera a tutti, já vejo que tem bastante pessoas lá mandando buonanotte, buonasera, buonasera, buonasera a tutti quanti, buongiorno a mim, bom dia pra mim, porque eu tô na Austrália, pra quem não sabe, eu moro na Austrália, e aqui são as 8 e as 08 da manhã Austrália, beleza? Então pra mim é um bom dia, também se parece um pouco escuro, só porque é um pouco de manhã, né? Cedo de manhã, mas tá saindo um suzinho bem legal. Boa noite a todo mundo, olha aí quantas pessoas que estão ouvindo, mas que legal, tô muito feliz de ver vocês tudo aqui, pra nossa, pro nosso desafio mal na massa, pessoas do Instagram, venham no YouTube, que dá pra ver tudo melhor, deixa só, a gente vai começar logo, deixa só arrumar a minha câmera, ter certeza que tá tudo certinho. Dá pra me ouvir bem? Me manda uma joinha, se dá pra ouvir bem, você consegue me ouvir bem? Tá? Enquanto isso, só vou voltar um segundinho. Ah, perfeito, muita joinha, se dá pra me ouvir bem, perfeito, dá pra ver bem, tá? Estamos aqui na minha cozinha, e vamos começar, tá? Vamos começar, enquanto esperamos todo mundo falarem, chegarem, falarem o noi, me fala aí, já participou de alguma minha aula? Se já participou, me manda um coração, manda um coração verde, sabe? Um coraçãozinho verde no chat. Se é a primeira vez que participa de uma aula ao vivo, me manda um coração vermelho, tá? Verde, se já participou de alguma aula, que seja de massa artesanal, de comida. Se nunca participou, um coração vermelho, tá? Olha aqui quantas pessoas novas que temos hoje, nossa, olha aí quantas pessoas novas. Então, já que tem muitas pessoas novas, deixa, antes de falar do desafio humana massa, deixa eu me apresentar pra todo mundo, tá? Eu sou André Mazzurco, tá? Sou italiano, sou o italiano do Cozinhando com o Italiano. Eu nasci e cresci em Milano, tá? No norte da Itália, Milau, em português, né? E cresci lá desde, e morei lá desde que tinha, bom, desde que tinha 21 anos, mas com 15 anos, fui fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. Morei, fiz um ano de ensino médio nos Estados Unidos, porque queria aprender inglês, né? Então, meus pais me mandaram fora de casa por um ano, morar com uma família americana. E fui morar lá, e por que tô contando isso? Porque quando fui morar lá, fiquei com muita, muita, muita saudade da comida da minha mamãe e da minha nona. É assim que nasceu, pra mim, a Pachal pra cozinhar, tá? Pra, porque eu sabia já, né? Que ia morar fora da Itália de novo, ia viver fora, ia estudar fora, isso que eu fiz mesmo. Sabia. Então, quando voltei desse ano, desse intercâmbio dos Estados Unidos, falei pra minha mamãe e pra minha mamãe, eu não consigo mais viver sem a comida de vocês. Eu tenho que saber fazer tudo. Porque quando vou morar de novo fora, eu tenho que poder fazer as suas comidas pra matar a saudade. Porque pra mim, assim, aqui é um lugar de comida afetiva, né? De cozinhar por amor. Então, pra mim, é isso que eu faço aqui. Eu, quando cozinho, cozinho pra me aproximar da minha família que tá quilômetros, quilômetros, quilômetros de distância, né? Eu tô aqui na Austrália, toda a minha família tá lá na Itália, né? Então, quando voltei, fui aprender tudo da minha mamãe, da minha nona. Aí, fiz minha graduação em engenharia aeroespacial, tá? Não sou formado em gastronomia, sou formado nas... em gastronomia, sou formado nas cozinhas da minha mamãe e da minha nona, que pra mim são as melhores cozinhas da Itália. E quando, né? Fui de novo morar nos Estados Unidos, pra fazer o meu mestrado em engenharia espacial, fazer meu doutorado em educação. E aí, né? Que no dia a dia, no fim de semana, cozinhei muito. Aí, durante esse período, conheci minha esposa, a Fernanda, Nanda, né? Que ela mandou um coraçãozinho antes. E aí que comecei a falar português, tá? Porque falo... porque tem... você tá falando com um italiano que mora na Austrália e que fala português. Então, nasci na Itália, moro na Austrália, foi a ideia da minha esposa, tá bem? E falo português pra minha esposa, porque minha esposa é brasileira. Quando a gente se conheceu no Brasil, ela não falava inglês, não falava italiano. Eu queria namorar ela, então aprendi o português, né? Não tinha outro jeito. E aí, pouco a pouco, ela me ensinou, melhorei o meu português, tá? Agora, moro aqui na Austrália, eu trabalho meio período como professor universitário, tá? Eu ensino engenharia na universidade. E outra metade do período, eu decidi que queria me ensinar a fazer comida italiana. Fazer massa artesanal, mas fazer qualquer tipo de comida italiana, pra quem não me conhece, toda segunda se dá uma aula gratuita, ao vivo, onde eu ensino um prato muito simples. E essa semana, tô aqui pra ensinar pra vocês a linda tradição que minha nona passou pra mim. Minha mama não faz massa artesanal, mas foi minha nona, né? Que me ensinou. Minha mama me ensinou muito molhos, muita comida boa. E tô aqui pra passar pra vocês a tradição que minha nona passou pra mim, tá? Porque pra mim é importante manter essa tradição viva. E também, imagino que pra vocês tinha pessoas que estejam, que pode ser que tinha descendência italiana, que você queira resgatar a comida da sua nona. Falando nisso, me manda lá, olha quantos corações vermelhos, quantas pessoas novas, que bom ter vocês todos aqui. Nossa, muito legal, muito obrigado pra vir e vir aprender a tradição que minha nona passou pra mim. E me falando assim de tradição, de descendência. Me manda uma bandeira da Itália, se você, se você tem descendência italiana, se sua família, se tem avô, tritavô que vieram da Itália, me manda uma boa banderina da Itália, sabe que dá pra mandar? Eu acho que dá. A Vilma falou, ó, que lindo aprender o português por causa da esposa. Que declaração d'amor, né? Não tem declaração melhor, com certeza. Foi assim, a gente aqui em casa fala português, então, falamos português em casa, falamos inglês fora, né? No trabalho. E somos um casal bem internacional. Então, esse sou eu, sejam bem-vindos, tá? Hoje vai começar o desafio mão na massa, tá? O que é esse desafio? Nesses quatro dias, tá? Quatro dias de aulas, então, hoje, amanhã, terça, dia 13, e quinta, dia 15, e domingo, dia 18, vou ensinar pra vocês o básico pra fazer muitas massas artesanais, tá? Hoje vamos fazer um impasto, né? Aqui vamos falar sobre farinhas, sobre ovos, sobre hidratação, como fazer um impasto. Se você faz o impasto certo, tá? 80% da sua massa tá pronta, tá? Beleza? Então, a aula de hoje é muito importante porque o impasto é o básico, o pedaço fundamental pra fazer uma boa massa. Amanhã, vamos pegar o meu cilindro, vou colocar aqui meu cilindro, vamos fazer o, vamos fazer, vou mostrar como fazer o fettuccine, vou mostrar também como fazer outro tipo de massa, tá? E vamos falar a diferença entre fettuccine, tagliatelle, papardelle, será que o tagliarin é uma massa italiana mesmo? Vou falar sobre isso amanhã. Quinta, vamos pegar o fettuccine que fiz na terça, né? Eu vou fazer o tradicional molho alfredo, tá? E depois, domingo, vamos falar sobre o eros típico que se faz no processo de fazer massa artesanal. E vou contar como resolver todos esses eros, tá? Então, vai ser meio que um resumo focado mesmo no resolver eros na hora, quando as coisas não estão dando muito certo, beleza? Aqui tô vendo que chegaram algumas bandeiras italianas. Olha aqui, tem alguns, tem algumas pessoas, tem alguma pessoa que tá falando eu amo Itália por causa do marido que era italiano. Então, assim também, né? Eu sei que tem muitas pessoas que têm descendentes, mas eu tenho uma aluna que sempre fala, eu não sou descendente, mas eu tenho uma alma italiana porque amo massa, amo comida italiana, amo cultura italiana. Então, imagino que aqui tem muitas pessoas que têm descendência, mas também pessoas que amam a tradição, essa tradição linda. Então, muito obrigado por estar comigo e muito obrigado por vir aqui e aprender a tradição que minha nona passou pra mim, que a bisavó, a minha bisavó passou pra minha nona, e que agora eu vou passar pra vocês. Assim, vamos manter essa tradição viva juntos, beleza? Então, outra coisa muito importante do desafio, vai ter possibilidade de ganhar um certificado do desafio. Vou falar as regras do certificado no final da aula, tá? Então, fica até o final que eu vou explicar direitinho, as regrinhas, regras bem simples, pra ganhar um certificado desse desafio, beleza? Um certificado que fala que você cumpriu o desafio, você colocou mesmo o mal na massa, beleza? Então, a Vilma, vamos ver, a Vilma, vamos assistir essa live, oh, muito obrigado, feliz que gosta, feliz que gosta. Então, vamos lá pro conteúdo de hoje. Vamos falar do empasto, tá? Como fazer o empasto, tá? Vamos começar com as farinhas, tá? As farinhas que vou usar hoje, vou falar da diferença das duas, da história um pouquinho, entender porque usa uma ou usa a outra. Deixa eu ver se aqui dá... Será que vocês conseguem ver que tem duas farinhas aqui? aqui, aqui parece muito claro, mas dá pra ver que tem uma coisa aqui mais amarelinha? É uma coisa aqui mais branquinha? Sim, ah, perfeito, pessoa dá pra ver, ok, perfeito. Muito bem, muito bem. Então, essa amarelinha aqui, na minha esquerda, é a sêmola de grano duro. Essa aqui, na minha direita, é a tipo 00, tá? Então, vamos já conversar, vamos começar primeiro sobre a tipo 00, tá? A tipo 00, que é uma farinha feita do triticum estivum, tá? O triticum estivum é o trigo comum. Quando você vai no mercado e tem farinha, farinhas que você compra pra fazer um bolo, farinha assim, branca, né, que você encontra, até farinha integral que você encontra normalmente no mercado, é feita de triticum estivum, do trigo comum, né, que em italiano se chama grano tenero, que significa literalmente trigo suave, ou um trigo mais suave mesmo, tá? E esse é um trigo, esse é um trigo que é na Itália, cultivado tradicionalmente, tem um clima ideal pra cultivar também o triticum estivum, o trigo comum, no norte da Itália. Então, isso já é uma coisa muito importante. Quando você faz massas que são do norte da Itália, usualmente são feitas só com tríficum estivum, ou seja, grano tenero. As massas do norte são do norte da Itália, são tipicamente feitas com grano tenero, tá? Isso é uma coisa muito importante, tá? Já de pensar. E que mais? O que significa tipo 00? Tipo 00 é uma classificação baseada na pureza da farinha, tá? Vai da tipo 00, na Itália, tipo 00, tipo 0, tipo 1, tipo 2, integral, tá? A tipo 00 é a mais pura, a integral é a menos pura. E como determina isso? Determina com o teor de cinza. Já ouviram falar do teor de cinza? O teor de cinza é simplesmente são matérias minerais que tem na farinha. Eles fazem um teste no laboratório, pegam a farinha, queimam a farinha, tomam um teste específico, né? Ou que sobra só as cinzas. Aí dizem, ah, essa farinha tem um teor desse tipo, esse máximo teor de cinza. E tem uma classificação assim. No Brasil, tá? No Brasil não tem a tipo 00 na normativa brasileira, na classificação brasileira. Você tem no Brasil, você tem a 1, a 2 e a integral. Então, a 1 meio que inclui a 0 é 0, só que a 1 é duas vezes mais impura que a 00, beleza? Então, se tá no Brasil, quer, né, usar farinha pra fazer massa, não encontra tipo 00, você pode usar tipo 1. É um pouco mais impura, mas tá tudo bem, dá pra usar também, beleza? Então, essa é a diferença do que? Tipo 00 grano, tênero, tá bom? Trigo comum, o mesmo do seu pacote. Mas, bem pura, bem pura. É esse aqui que é um talco, uma farinha bem, bem fina, tá? Qual tipo 00, tá? Tem, pode fazer muitos tipos de farinhas, de produtos. Tem uma tipo 00 que é feita só pra pizza. Tem uma tipo 00 que é, se fala de uso comum, pode usar pra quase todas as coisas. Tem uma tipo 00 que é específica pra fazer massa artesanal. Então, essa aqui que eu tô usando é uma farinha tipo 00 da marca Caputo, que é feita pra, especialmente pra fazer massa artesanal. Então, é uma qualidade ainda melhor, tá? Ainda mais top. Pessoas aqui, eu tô vendo, tipo o Paulo que usa Venturelli Gourmet. A Venturelli Gourmet, no Brasil, é uma farinha de tipo 1, mas é uma farinha muito pura. Ele é uma ótima, ótima substituta do tipo 00, tá? Eu acho que a Gourmet é a melhor entre as farinhas da Venturelli. Ótima substituta. Também mais em conta que a tipo 00, porque todas as tipos 00 são importadas da Itália, tá? Então, a Venturelli sendo produzida no Brasil custa muito menos, é bem mais na conta. E dá um ótimo resultado também, tá? Então, deixa eu ver... A Maura tá falando de 5 estagioni. Sim, 5 estagioni é uma ótima farinha também, da tipo 00. Eles fazem também na semola. Beleza. Bem-vinda, Viviane, que chegou. O que mais temos aqui? É, a Maristela falou, aqui no Brasil só temos a farinha tipo 1. Isso mesmo, né? Não temos essa classificação zero, não temos essa distinção do zero e do 00, né? No Brasil, tá? Por isso que só vai encontrar produtores italianos que fazem 00. 00. A Juliana compra 00 no Italy, né? O Italy tem muita... O Italy, pra quem não conhece, é um mercado... Uma espécie de mercado internacional. Tem em quase todos... Tem em muitos lugares do mundo que vendem produtos italianos tradicionais. Usualmente, preços um pouco mais caros, mas é um bom lugar pra encontrar produtos tradicionais. É isso. Então, tipo 00, pra resumir, feita com granoteno, trigo comum, tipicamente, pra massa artesanais, do norte da Itália. Beleza? O norte da Itália, tipo 00. Vai em Bolonha pra fazer o tagliatelle. Eu até que fui em julho com a minha família fizemos... Eu falei, mas vamos colocar um pouco de grano duro nesse impasso, né? A gente tá fazendo uma massa. Eu falei, não, 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 não. Grano duro aqui não, tá? Então, é uma coisa muito tradicional de regiões usar a tipo 00 no norte. O Lucas tá falando, posso usar só a semolina em vez de 00? Deixa eu chegar lá. Deixa eu chegar lá que explicou também isso. Deixa eu primeiro apresentar a sêmula, tá? E depois vamos falar sobre quando misturar, quando não misturar, tá? Então, a sêmula é essa aqui, mais amarela. Quando você pega a sêmula, a consistência é diferente. Essa consistência parece mais uma areia, tá? Você sente mais uma areinha, uma areia bem fininha. Essa aqui é uma sêmula rimatinata, que significa moída duas vezes. O que é a sêmula, então? Quando você fala de sêmula, de grano duro, e aí você tem que prestar muita atenção nisso, a sêmula é fata de um trigo, de uma variedade de trigo diferente. A sêmula é feita com o trigo durum, triticum durum, que significa, ou em italiano, grano duro. O que significa? Simplesmente que um trigo mais durinho é um tipo diferente de trigo. Tem probabilidades diferentes, a planta parece diferente, a consistência do grau do trigo é diferente. É um tipo de massa. O que acontece? O triticum durum é cultivado naturalmente, em regiões mais quentes, mais áridas, como, por exemplo, no sul da Itália. Essas ilhas do sul da Itália, tipo Sardênia e Sicília. Então, no sul da Itália, as massas são feitas principalmente com sêmula, sêmula de grano duro e água, tá? Então, isso é uma coisa importante. Minha nona... Eu falei, né? Eu cresci e nasci em Milano. Mas minha nona e minha mamã nasceram e cresceram na Sicília. Minha nona, quando tinha 9 anos, era a menina mais velha entre as meninas, né? Não era a mais velha dos filhos, mas era a mais velha entre as meninas. Então, era o papel dela de ajudar a minha bisavó a fazer massa em casa. Eles tinham um sítio pequeno onde eles cultivavam o grão mesmo, o trigo. Eles cultivavam lá. E eles cultivavam o grano duro, triticum durum, porque aquilo que crescia naturalmente lá, cultivavam um pouco, mas o que faziam? Eles pegavam o trítico e o trigo, ia para o moinho, pediam para o moinho fazer a farinha, mas eles, o moinho que dava todo, né? Tava a casca, dava tudo junto. Aí, em casa, eles peneiravam, né? O que sobrava, dava para as galinhas. Mas é o que? Ou, né? A parte das cruzcas, a caça, a fêmea dura. A sêmula que conseguiam peneirar, usavam para fazer massa artesanal, tá? Faziam massa artesanal só com a sêmula de água, beleza? Então, quando você, voltando lá para perguntas do... Que me era? Esqueci. Eu vi a pergunta do Lucas, que falou, em vez de 00 posso usar só a semolina? Depende que tipo de massa vai fazer. Massas tipo cavatelli, orecchiette, buziate, reginete, cavatelli capunti, esse tipo de massa, espagueti, eu estudei todo tipo de espagueti, o fusilli, fusilli ferrati, todo esse tipo de massa são feitas, são típicas do sul da Itália, então são feitas com sêmula e água, beleza? Agora, tem também massas que são feitas com sêmula e ovo. Tipo, a espagueti a la quitarra, ou macarola a la quitarra, maqueroni a la quitarra, ou quitarire, tá? Isso é típicamente feito com sêmula e ovo. Beleza? Então, quando usar um ou quando usar outro, depende muito da tradição da massa que você tá fazendo, da região da massa que você tá fazendo, tá? Malorejo, se feita só com sêmula e água, tagliatella é feita, tipicamente, com tipo 00 e ovos. Então, dá pra fazer, dá, mas tem que prestar atenção qual tradição você vai seguir, qual massa, qual é a tradição da massa que você vai seguir. Se você faz tagliatella bolognese com sêmula e água, as pessoas de Bologna vão ficar loucas, vão pensar, não, o que tá fazendo, tá? Tão fazendo. Beleza? A Tatiana falou, Nitta 00. Não conheço a Nitta 00. Tem que só ver... Não é uma marca italiana, eu acho. Então, tem que só ver o teor de cinza mesmo. Vemos um pouco aí. Tem algumas perguntas, minha nônia napolitana? É... Por exemplo, aqui o comentário da Maura, né? Minha nônia era napolitana. Então, Nápoli tá no centro-sur da Itália, né? Nápoli, região de Nápoli, especialmente região de Garniano, região super tradicional pra massas de sêmula e água tradicionais daí. Foram criar todas as massas de pacote, foram inventadas pra lá. Então, ela fala, faça massa extrusada só com sêmula e água. Isso mesmo. Tradicionalmente, as massas extrusadas, né? Eu até que tenho uma extrusora manual. Sal, tradicionalmente, é feita com sêmula e água. Porque a sêmula tem alguma probabilidade que são mais plásticos, que ajuda a fazer formados um pouco mais complicados também. Quando seca, mantém o formado. Quando cozinha, fica naturalmente al dente. Tem muito pouco risco de cozinhar demais quando a sêmula é de qualidade. Tá? Então, temos todos esses fatores que a sêmula é ideal. E aí, faz a massa modelada a mão com um grande de sêmula e com 0,0. Beleza. Perfeito. Perfeito. A varia fala, mora em Belém, só tem tipo 1. Perfeito. Tudo bem. Quando você faz massas com ovo, você tem só tipo 1 e faz com ovo. Tá tudo bem. Não tem problema. Agora, infelizmente, a sêmula, porque é de grano duro, não pode substituir com a tipo 0,0 ou com a tipo 1, porque são trigo diferentes. Então, não vão dar o mesmo resultado. São produtos diferentes. O que mais queria falar? Uma coisa super importante. No Brasil, no pacote, tem que ter escrito grano duro ou trigo duro no pacote. Semolina, trigo duro. Tem que estar no pacote. Porque, por exemplo, a Venturelli faz uma semolina, mas no pacote não tem escrito trigo duro. Por quê? Porque não é feita de trigo duro. A semolina, para eles, aquele produto que eles fazem, é uma sêmula mais grossinha. Não é uma sêmula, desculpa. É uma farinha de trigo tênero mais grossinha. Tá? Mais uma areia bem mais grossinha. Então, cuidados, né? Quando compram sêmula, tem que ser sêmula de grano duro. Agora, chegamos na questão de misturar as duas. Pode misturar as duas? Sim e não. Depende, de novo, depende da tradição um pouquinho. Depende se você quer sair um pouco da tradição e fazer de jeito um pouco diferente, tá? Pode misturar? Pode. Eu aqui vou misturar hoje a minha sêmula com a tipo 00, tá? Por quê? Porque vou fazer o fettuccine. O fettuccine, ou le fettuccine, que em italiano é feminino, fettuccine. São meninas em italiano. E fettuccine são feitas com, tradicionalmente, com sêmula e trigo, tipo 00, tá? Por quê? Porque encontra aroma, tá? Essa é a típica região do centro. Encontra facilmente as duas farinhas. Então, pode misturar, tá? Dá pra misturar. Pode fazer outras massas misturando, tipo papardelle misturando. Pode fazer papardelle misturando. Não é tradicional, mas é um resultado bom, tá? Porque a sêmula dá uma estrutura mais legal pra massa mesmo, tá? Eu gosto, usualmente gosto de misturar sempre. Mas também depende sempre do tipo de massa de fazer, se quero seguir uma tradição, se quero ser um pouco mais inovativo, né? Fazer um pouco mais de inovação. Então, dependendo disso, eu vou misturar ou não misturar, tá? A pergunta do Rogério. Sêmula e semolina são farinha diferentes? Não. Na legislação brasileira, sêmula e semolina são a mesma coisa, tá? Eles falam, se você lê o documento, né? Onde explica o que está, eles falam sêmula e semolina. Degrado de trigo duro, tá? Então, só a mesma coisa. Só a mesma coisa. Aqui tem uma rematinata que é remoída, tá? A pergunta da Luciana. Pode usar a Caputo Cuoco? Pode usar o Caputo Cuoco? Eu acho que é uma massa pra fazer levitação, pra fazer panificação. Então, pode usar. Dá pra usar. Só que não é o produto ideal, né? Porque é uma farinha feita pra fazer panificação. Então, você tá meio que usando um produto que não é feito pra fazer massa. Se eu uso porque, ah, quero fazer uma massa artesanal hoje. É a única coisa que eu tenho na minha cozinha. Vou usar? Usa. Não vai dar errado, né? Não vai dar... Não é que não vai conseguir fazer. Vai conseguir. Mas não é o produto ideal, tá? Não é o produto ideal. Essa é a coisa que quero também vocês aprender bem claramente aqui. Que a qualidade da farinha é diretamente proporcional. É igual à qualidade da sua massa. Mais qualidade tem a sua farinha, mais qualidade tem a sua massa final, tá? O produto ou material primos vai ser um grande determinante do produto final, tá? Então, escreva aí no comentário pra não se lembrar disso. Farinha de qualidade igual massa de qualidade, tá? Farinha de qualidade igual massa de qualidade, tá? Não é suficiente, mas é o primeiro passo pra ter massas boas. Qual é a proporção de sêmula? A proporção de sêmula que estou usando hoje é 30%. 30% sêmula, 70% tipo 00. Pode fazer 50% e 50%, pode fazer 100% sêmula, pode fazer 10% sêmula, tá? Não tem uma quantidade certa, tá? É uma questão muito de gosto. Eu fui experimentando muito, né? E pra fazer tipo fettuccine, tagliatelle, papardelle, garganelli, eu gosto dessa mistura. 30%, 30% sêmula, 70%, mais ou menos, tipo 00. Mas, é importante você experimentar e ver os resultados, tá? Não siga só as minhas regras, siga só para dar, tá? Você tem que fazer os experimentos pra começar a entender, comer e pensar, hum, dá pra sentir a diferença. Você vai perceber que dá. Dá, tá bom? Beleza. Então. Vamos ver. Ó, pergunta do Paulo, tá? Pode usar aventurelli gourmet? Sim, pode usar. E semolina da aventurelli. A semolina da aventurelli, só pra repetir, não é feita com trigo duro, tá? Então, se você tá misturando dois trigos iguais, você não vai dar nenhuma diferença, beleza? Então, pode só usar a gourmet, tá? Faça atenção nisso. Farinha rimacinada da D-checo, de grano duro, é boa. Não é mal, não é a qualidade melhor de sêbola. Por que não é a qualidade melhor? Porque a D-checo, a especialização da D-checo é fazer massas de pacote. Eles fazem massas de pacote muito boas, tá? Se você encontra a D-checo, entre a D-checo e a Barila, escolha a D-checo. A D-checo é o alimento que minha mamã compra em casa. Então, faz uma massa de boa qualidade. Mas fazer farinha não é o produto deles principal, sabe? Não é o business deles. A caputo, eles fazem só farinha. Então, pra eles, eles querem fazer farinha de boa qualidade. Faz sentido. Mesma coisa com a molisana. A molisana, principalmente, eles fazem massas. Então, a farinha deles, tipo zero, é mais em conta, mas não é de tal boa qualidade como esse aqui. Por quê? Porque não é o produto principal deles. Faz sentido? Farinha, colavita, tipo zero, zero de grano tênior. Sim, essa tem que ser boa. A colavita pode ser boa. Nunca usei a colavita, mas vai ser boa. Eu vi que encontra facilmente no mercado livre, tá? Bom, falamos sobre farinhas, né? Falamos da coisa importante. A qualidade da sua farinha vai ser diretamente proporcionar a qualidade da sua massa final. Vamos falar dos ovos, tá? Ovos são tradicionalmente usados para fazer massas do norte, como falei. Temos uma regra tradicional, né? Um ovo para cada 100 gramas de farinha, tá? Essa é uma regra que funciona de vez em quando. Por que funciona de vez em quando? Porque o tamanho do seu ovo é diferente. Cada ovo tem um tamanho diferente, tá? Então, às vezes, a sua pasta vai ficar um pouco mais molhado. Às vezes, vai ficar seco. Se os ovos são muito pequenos, vai ficar mais seco. Se os ovos são muito grandes, vai ficar muito molhado. Então, essa regra é bom para testar, para fazer de vez em quando. Mas eu que aconselho sempre é pesar os ovos. Eu peso os ovos. Eu aqui tenho 107 gramas de ovos. E depois escolho a quantidade de farinha, tá? A quantidade de farinha, usualmente, tem que ser... O ovos, né? Tem que ser entre 50% e 60% do peso da farinha, tá? Então, se eu quero, por exemplo, 55%, e eu vou ter... Por exemplo, meus ovos pesam... Um novo pesa 55 gramas. Eu vou usar 100 gramas de farinha, porque eu quero um impasto de 55%, tá? Então, nesse caso, eu aqui tenho 190 gramas de farinha, 107 gramas de ovo, tá? Então, é um impasto que é um pouco mais... É um impasto que, para mim, quando faço a mistura entre essas duas farinhas, é um impasto muito bom, tá? É uma proporção muito boa. É uma proporção que dá muitos resultados. Então, você vai ter que testar até encontrar o resultado melhor, tá? Por quê? O ovo que você usa vai ser diferente. A farinha que você usa vai ser diferente. Mas sabe o que é muito importante também? O clima. Se você mora num clima que é muito úmido, que tem muita umidade, a sua massa vai ficar mais úmida. Eu tive uma aula em que eu estava fazendo com meus alunos. O lugar onde a minha aluna estava morando estava com 90% de umidade. E ela fez com 45% de ovo. Super seca e ainda ficou úmida, porque tem uma umidade no ar. Então, pense algo onde você mora. A esta sala, sabe? É inverno ou é verão. Você vai ter que trocar e adaptar para ter um resultado consistente, tá? O ovo costuma ter, né? Farinha, se isso ouviu também falar. Fátima, sim, a aula vai ficar salva, tá? Vamos falar de amanhecer, secar, validade amanhã. Hoje quero me concentrar mais no impasto mesmo, tá bom? Então, falamos dos ovos, falamos do impasto. Agora, vamos fazer esse impasto? Primeira coisa, aqui vou misturar as minhas duas farinhas, tá? Vou ser um misturador automático, tá? Beleza? Vamos misturar direitinho, beleza. Agora, meu conselho é o seguinte. Se nunca você fez massas, se você nunca fez um impasto, faz na tigela, mistura os ovos com a farinha na tigela. Assim é um pouco mais fácil, vai ter menos dificuldade. Se você sente corajoso ou já fez alguma experiência, tá? Eu, como eu vou fazer, vou fazer aqui na minha espianatória, tá? Nessa tábua de madeira aqui, beleza? Beleza? Qual a porção de ovo para farinha? Nesse caso, eu estou usando 55% do ovo, tá? 55% é ovo, 55% do peso da farinha é de ovo, tá? Então, eu tenho 107 gramas de ovos, 190 gramas de mais ou menos de farinha entre as duas, tá? Agora, qual é a primeira coisa? Que a primeira coisa, vamos colocar a mãozinha assim. Vamos dar uma boa chiqueiradinha, tá? Viramos, vamos no centro da nossa montanha, vamos fazer o nosso buraquinho lindo que você vê em todos os vídeos, tá? Faz um buraquinho aqui, um vulcão, um vulcão, uma, uma, não sei como se chama, mas faz um buraquinho aqui, cuidando, cuidando que vai ter bastante aqui uma parede de farinha, porque a gente vai colocar aqui o ovo, a gente quer aqui uma boa parede para o ovo não ir embora. Beleza? Então vamos adicionar o ovo no meio, tá? Viu como o ovo ficou certinho aqui no meio. Beleza. Fazer o vulcão, isso Milena, fazer um vulcão, vamos fazer um bom vulcão. Cuidado aqui com o meu espialatório e jogar toda a minha coisa para baixo. Primeira coisa, vamos bater os ovos, tentando de não incorporar a farinha. Aqui eu vou começar quebrando as minhas gemas, tá? Se incorpora um pouco de farinha, não tem problema, tá? Mas vamos tentar, primeiro, quebrando as minhas gemas, tá? E batendo os ovos, incorporando bastante ar, tá? E misturando bem a clara e as gemas, tá? E ainda não vamos incorporar a farinha, tá? Se entra um pouquinho de farinha, está tudo bem, estamos trabalhando na farinha, é normal entrar um pouco de farinha. Mas, tá? Fazer esse processo, cuidando, né? Olha um pouco, cuidando que vai misturar bem. Vai fazer bastante bolha de ar, vamos incorporar bastante ar no nosso impasto, tá? Então, olha aqui. Que lindezza de coisa. Vamos aqui misturando. Ó, fazer, como eu falei, fazer mais artesanato é um processo bem, bem... Como se fala? É um processo terapêutico, tá? Eu faço muito também... Agora, pra ensinar também, mas eu fazia muito pra me relaxar no trabalho, sabe? Domingos, domingos, eu ia fazer aqui na Austrália. Fazia a massa pra me relaxar. Então, todos esses processos, é muito relaxante. Eu tive uma conversa com uma... Então, tem que pegar o seu tempo, né? Teve uma pessoa, uma vez, que comentou. Ah, mas eu uso a minha máquina da Philips, aquela elétrica, né? Que em nove minutos, a massa tá pronta. Beleza, mas pra mim, fazer massa artesanal não é a questão de velocidade. Pra mim, é a questão do processo mesmo, de curtir o momento. De estar aqui, sabe? Batendo os ovos, pensando só nos ovos, pensando na minha nona, pensando na minha família, matando a saudade, sabe? Então, pra mim, é isso a massa artesanal, tá? Ó, consegue ver quantas bolinhas que temos aqui? Como é bem areada, tudo bem misturado, beleza? Beleza? Então, agora, que batei bem nos ovos, foi começar a pegar farinha da parede. E vou começar a incorporar a minha farinha, a pouco, a pouco, tá? A pouco, a pouco. A pouco, a pouco, vamos incorporar a minha farinha. E vamos criar uma pasta bem densa, com tranquilidade. Não temos pressa, pessoal, não temos pressa. Vamos fazer, né? A pouco, a pouco, vai ficar bem densinho. E vamos misturar, incorporar bem nossa farinha. Tá? Coloca uma musiquinha. Pegar uma taça de vinho, uma taça de água, se não quiser beber vinho. Ou uma coca... Não coca-cola, por favor, não. Coca-cola com maçã não dá. Mas, né? Incorporar. Viu como tá ficando bem densinho o nosso impasto? Como é bem denso. Agora, por exemplo, você quebra a parede, tá tudo certo, porque é denso. E o óvulo não vai nem de nenhum lugar. Então, não precisa se preocupar demais, tá? Então, aqui vamos, vamos. Hoje eu vou mostrar como fazer todo o processo, tá? Vamos misturando. Olha que lindo. Olha que lindo. Né? Olha que lindo. Como é uma pasta bem densinha. E vamos fazendo ao poucos. Ao poucos, tá? Pegando, pouco, pouco, a nossa. Incorporando a nossa. Viu? Ao pouco, a pouco, tá ficando mais tensa. Tá ficando bem, bem legal. E vamos incorporando. Deixa eu ver. Ah, o Vinícius tá fazendo junto comigo. Ah, que legal, que legal. Depois me manda a foto do seu impasto. Quem mais tá fazendo? Tem alguém mais que tá fazendo comigo? Hoje o impasto? Tá? Olha aqui. Olha aqui que densidade aqui, né? Estamos chegando. Estamos chegando ao pouco a pouco. Viu como eu tô fazendo todo o processo bem devagar? Tá? Com tranquilidade. Incorporando ao pouco a pouco. Não tem pressa. Tranquilidade. Beleza. Beleza. Posso adicionar? Os ovos já batidos? Se pode bater na tigela, se quer bater na tigela e depois adicionar, pode adicionar sim. Só é importante incorporar devagar. Pode fazer isso sim. Olha aqui que bem denso. Quando temos uma densidade assim, né? Que é bem densinha. Vamos pegar um raspador de mancada. Pode ser um raspador, pode ser... Se não tem raspador, pode fazer com as mãos, tá? Não tem problema. Mas um raspador, uma espátula assim, é muito útil. Tá? Facilita. Vamos pegar tudo isso. Eu quero tudo isso. Não quero nada que sobra. E vamos... O que eu vou fazer com a minha... Com a minha... Com o meu raspador aqui, vou pegar debaixo e vou colocar pra cima, fazendo meio que uma dobra, né? Vou pegar toda... Toda e dobra e coloco pra cima. Tá? Tô juntando, tô fazendo uma espécie de pauzinho, né? De farinha, tá? De mistura, tá? Então eu tô, pouco a pouco, incorporando toda a... Tá? Toda a minha massa, toda a minha farinha com o meu ovo. Tá? Se você sabe fazer isso, se você sabe, consegue fazer esse empasto... Beleza. Se consegue fazer esse empasto... Aí vai... Vai conseguir fazer um cento diferentes tipos de massas, tá? Esse aqui é o básico pra fazer muito, muito tipo de massa, tá? Então... Saber fazer isso bom... É chave. A chave, tá? Aqui vou raspar bem. Grudar um pouquinho de coisas, tá? Viu que a consistência já está começando a ficar bem... Tá ficando bem consistente aqui? Vamos lá. Vamos incorporar bem. Beleza. Tá? Viu? Ficou um pauzinho. É um pauzinho bem levinho. Consistência bem boa. Isso mesmo. Hoje eu estou fazendo 70% de farinha, 30% de sêmona. Eu estou usando 55% dos ovos, né? Os ovos são 50% do peso da farinha. Beleza? Agora temos isso aqui. Incorporamos tudo, tá? Saiu um pizzicinho aqui. Incorporamos tudo. Vamos começar a sova, tá? Vamos começar a sovar para ativar o glúten, para misturar bem todos os ingredientes, para criar o nosso pauzinho final, o nosso impasto final, que depois vamos abrir, tá? A sova são três movimentos, tá? Temos três movimentos. Vou mostrar aqui do lado que é mais fácil, tá? Tem três movimentos. O primeiro movimento é uma dobra. Viu como eu estou dobrando em dois o meu impasto? Beleza? O segundo movimento é uma pressão, tá? O terceiro movimento é uma rotação de 90 graus, tá? Então, dobra, pressão, rotação. Dobra, pressão, rotação. A minha espelhanatória está rindo junto com... Desculpa. A minha garganta está ficando um pouco seca. Então, pressão, dobra, não, dobra, pressão, rotação, tá? Dobra, pressão, rotação. Agora, faz uma coisa. Esse é o impasto agora no começo. Tira uma foto do impasto agora, sim. Assim que a gente vai ver o impasto do começo e o impasto no final. O impasto é assim, viu? Como está agora o impasto? Todo enfarinhado, não é uniforme, não é homogêneo, tá? Tira uma foto, faça um print screen. Primeiro, impasto no começo, tá? Vou fazer até a pausa. Impasto no começo. Agora vamos suvar, né? Até ficar bem lisinho, bem uniforme. Muitas pessoas perguntam, Quanto tempo precisa? Isso vai depender. Vai depender de quanto... Da sua técnica vai depender. Eu sou um homem de 85 quilos. Quando eu faço uma pressão, o nome de 85 quilos vai ser diferente de uma pessoa de 60 quilos, né? Então, tudo isso vai fazer diferença, vai depender da hidratação do impasto. Então, não temos um número específico. Mais ou menos uns 10 minutos. Vamos fazer uma coisa? Ou até menos. O importante é chegar no ponto. Vamos fazer uma coisa. Eu vou... Hoje, eu vou usar um timer, tá? Pra ver quanto tempo eu vou demorar. Aqui, fazemos uma brincadeira aqui. Fazemos uma aposta. Coloca aqui, coloca aqui nos comentários, quanto tempo você acha que eu vou demorar para chegar no ponto desse impasto, tá? Coloca nos comentários, depois vamos ver quem chegou mais perto. Quanto tempo você acha que eu vou demorar? Estou vendo que está batendo um papo aqui sobre a superfície onde você tem que trabalhar, tá? Enquanto a pessoa está aqui falando estimativa, que estou vendo que tem muitas coisas diferentes, sim. Qual superfície você tem que trabalhar? Pode trabalhar em qualquer tipo de superfície, tá? Eu, antes de comprar essa espionatória aqui, trabalhava aqui sobre essa minha bancada, tá? Dá para fazer. A espionatória facilita muito, tá? Facilita-se porque é mais... Não é muita olisa, tá? É mais rúvida. Então, quando você sobe, te ajuda. Quando você corta, abre a massa, te ajuda. Também, se eu cortava a massa, tá? Se eu faço o ravioli, faço o fritutino, cortava a massa. E aí, também, também, na minha bancada, deixava linhas na minha bancada. Minha esposa ia me matar. Então, por isso, também, madeira é boa. A temperatura é constante, alguém tinha falando. Estava falando, a temperatura é constante. Então, tem muitas propriedades de queijudo. Agora, consegue fazer na sua bancada de inox, no granito, na sua bancada da cozinha, de qualquer material que seja? Consegue. Sem problema. Não tem que ir correr, comprar uma espinatória. Vai funcionar. Mas, se quer uma espinatória, facilita muito, beleza? Facilita muito. Então, vamos começar aqui. A batedeira com gancho. Pode, pode usar a batedeira com gancho. Se quiser fazer mais rápido. Não quer, por exemplo, tem dor no pulso, né? E você quer usar a batedeira porque não quer conseguir sovar, pode fazer isso também. Então, vamos lá. Tem pessoas que falam 3 minutos, tem pessoas de 3 minutos até, eu acho o máximo, vi que 30 minutos, tá? Vamos. Vou aqui começar o meu cronômetro. 3, 2, 1. Vamos lá ver quanto tempo eu vou demorar, tá? Então, você lembra. Dobra, pressão. Dobra, pressão. Dobra, pressão. Rotação. Dobra, pressão. Eu tô aqui colocando a segunda mão aqui em cima pra me ajudar a dar uma boa imprimida, tá? Imprimir um pouco. Aqui, as farinhas que sobrou, vou colocar do lado e vou incorporar a pouco a pouco, se precisar. Se perceber que o meu impasto tá um pouco molhado, eu vou incorporar, tá? A Gabriela perguntou, enquanto eu tô aqui, né, falando, deixa eu responder algumas perguntas. O ideal é fazer nasperatórias. Nasperatórias ajuda muito, pessoal, mas se não tem uma aspiratória, tá tudo bem. É, pode ser bem caro. Posso usar a farinha stagione, a chico stagione para pizza? Olha, seguinte, a chico stagione para pizza é uma tipo 0 a 0 específica para pizza. Então, ela tem umas propriedades de proteínas, né, que são mais ideais, né, para fazer pizza. Então, é meio, tá usando meio um produto que não é útil, sabe? Não é um produto que é feito para isso, tá? Mas, mesmo assim, é uma farinha de trigo. Então, sendo que é uma farinha de trigo, tem glúter. Então, quando você vai misturar as coisas, vai conseguir. Vai conseguir. Dá certo, sabe? Então, consegue fazer. Mas, como eu falei antes, qualidade da farinha e qualidade da sua massa. Não vai ser de tal boa qualidade como a tipo 0 a 0, feita específica para as massas, tá? Então, é isso. É isso. Não é ideal, tá? Meio que está usando o produto errado para o produto... Está usando um produto que não é feito para aquilo, tá? Como posso mandar fazer o esplendor? Tem uma madeira ideal? Olha, tem madeira de todos os tipos. A coisa importante da esplanatória é que tem que ser uma superfície rúvida, tá? Não pode ser uma superfície super laminada. Tem que ser rúvida. Muito importante. Depois, é só usar a sua madeira só para fazer a sua massa, né? Para evitar cross-contamination em inglês. Não consigo pensar em português. Aqui, o meu impasto está... Estou percebendo que está um pouquinho umedecido, né? Agora que dá já para ver como está... Estamos quase chegando, né? Estamos quase chegando já no ponto. Passaram 3 minutos e 20. Mas vou incorporar um pouco mais de farinha, tá? Essa é uma questão que você vai perceber fazendo muitas, muitas vezes. Fazendo muitas vezes, você vai... As suas mãos vão virar os seus termômetros, vamos chamar. Os seus principais sensores para entender se o seu impasto está no ponto certo, sabe? Se está com a superfície certa. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar, né? Sobre a mistura. Falei que, dependendo do tipo de massa, né? Você usa tipo 00 e o sêmula ou a mistura e tal. Para massas deixadas, típicas do norte da Itália, Bom, para massa recheada em geral, quando eu faço com o novo, eu uso só a tipo 00. Porque deixa o impasto da massa mais suave, né? E sendo mais suave, para o recheio é melhor, tá? A massa recheada al dente não é tal gostoso de comer como a massa longa ou a massa curta al dente, tá? Então, fazer tipo 00 é, para mim, ideal. Mas isso não significa que não pode usar a sêmula ou isso não significa que não pode fazer só com sêmula. O culurjones, se alguém conhece lá do culurjó ou culurjones, massa típica da sardinha, da sardinha, né? É feita com sêmula e a água é recheada. Uma massa recheada típica feita só com sêmula e água. Então, assim, é uma questão muito também tradicional, tem uma questão um pouco de gosto. Faça uma vez massa recheada com sêmula, faça uma vez a massa deixada com sêmula e tipo 00. Faça uma vez uma massa típica só com tipo 00. Experimenta, veja a diferença, tá? Não siga regras universais. Tem muitas pessoas na internet que têm que fazer assim, tem que fazer assim. Não, pessoal, a cozinha é sua. O paladar é seu. A família, para quem vai dar, vai servir, os amigos, para quem você vai servir, o cliente, se você tem cliente, são seus. Você que tem que decidir, você que tem que experimentar, você que tem que desenvolver o paladar. Como eu cozinho, tem muita influência da minha nona e da minha mama. Então, sabe, eu tenho essa influência. Não posso falar que não tem, tá? Então, mas isso é também a coisa linda, né? Que posso trazer diretamente a influência da menona e da minha mama. Vamos ver lá. O Sayuri falou, contaminação cruzada. Muito obrigado, é isso. Cross contamination, é isso. Você tem que ter cuidado, né? Não corte carne, especialmente carne, em cima da espionatória que você faz a sua massa artesanal, tá? Pessoal, se tem pessoas, tá? Que pedem o seu WhatsApp, cuidados, tá? Que essas não são pessoas da minha equipe, não, tá? Muitos cuidados, assim. Beleza. Ó, quanto tempo aqui? 7h23, 7 minutos e 23. Como harmonizar a tábua para estragar, para não estragar depois de usar? Muito importante, Paulo, muito importante estragar a tábua, deixar com certeza que a tábua esteja bem sequinha, tá? Então, é muito, muito importante que esteja bem sequinha, porque senão pode mofar um pouquinho. Então, muito, muito importante isso. Quando lava, eu lavo com bicarbonato e limão. Bicarbonato e limão. Uso limão e isso funciona, tá? Esse é um bom jeito de manter a sua tábua bonitinha. Ó, pessoal, tô chegando, né? Tavo falando, me distraí um pouquinho, mas tô chegando. Cheguei no meu impasto final, tá? Beleza. Ó, segue a ver como tá bem lisinho. Quanto tempo aqui? 8 minutos e 40. Alguém tinha falado 8 minutos. Não tinha alguém que falou 8 minutos? Deixa eu só fazer um pouquinho. Quem falou? Ó, a Celise falou 11 minutos, bem pertinho também. A Bia falou 8 minutos. Parabéns! Se a massa ficar seca, umedeça com água, sim, mas cuidado. O que eu aconselho, se você perceber que a sua massa ficou um pouco seca, primeiro deixa descansar aqui, tá? Simplesmente deixa descansar aí, que a umidade vai soltar um pouquinho, vai se redistribuir toda certinho, tá? E vai ficar assim, tá? Beleza? Muito importante, né? Agora, fechar bem o nosso impasto. Deixar descansar meia hora, uma hora, o tempo que você tem. Então, meia horinha, no mínimo, eu deixaria descansar. Eu vou deixar descansar na geladeira, porque vou usar amanhã, não vou usar hoje. Então, vou deixar na geladeira. E amanhã vou usar. Pode até congelar, tá? Pode congelar, deixar descongelar um pouquinho. Pode pegar um pouco de umidade. Não é ideal. A coisa ideal é agora, esperar 30 minutos e fazer a sua massa. Mas, já estamos aqui, faz uma hora na aula. Hoje, queria mostrar pra vocês isso. Então, vou guardar direitinho na minha geladeira e amanhã vamos usar, tá? Deixa eu fechar certinho aqui. Pessoal fala 30 minutos, é, isso é... Eita! Dá muito tempo. O Marco Feira perguntou, tem que ser nesse papel firme? Não precisa ser... Sim, usar um papel firme é ideal, porque é o jeito melhor pra não fazer entrar ar, tá? Não fazer entrar ar nenhum no seu impasto. Porque se você pegar ar, pode secar e pode oxidar também. Se você tem... Dependendo do clima, onde você tá, pode deixar em um... Também... Minha nona cobre com um pano de prato limpinho, né? Coloca num pano de prato limpinho. Pode estar também, é isso. Tem que ver... Clássico melhor pra ter certeza que não vai secar e que não vai... Que não vai secar, principalmente, tá? Mas isso vai depender muito do lugar onde você mora, tá? Pra não secar, é isso mesmo, Marcos. Pode colocar no saco plástico, pode colocar no saquinho de plástico. Tire todo o ar certinho, que vai funcionar também. Ah, a Angela falou, o tempo de descanso. Ah, é por isso que você falou muito tempo. Não, não, eu tô falando o tempo de sobra, né? Demorei... Eram 8 minutos quando falei. Esqueci de parar aqui. Ou 8 ou 9 minutos. O Rogério falou, posso deixar descansar? Já cortada no varal. Falamos sobre isso amanhã, beleza? Amanhã vamos falar sobre isso. Sobre a procura e tal. Vinícius, esse empasto é o que eu vou usar amanhã, sim. Sim, sim. Se hoje você não fez o empasto que é fazer amanhã pra fazer junto comigo o fetutino, pode fazer amanhã, beleza? Sua mão já tinha caído nesse tempo, é. É, sim, né? Se sua... Sua mão dói fazendo isso, é uma... É, pode pedir... Ou que tem alguns dos meus alunos, pede pra os filhos ou maridos pra fazer a parte da sobra, coloca eles trabalhando. Então, pode ser pra fazer isso. Olha, a Angela falou, não imaginava que poderia guardar essa massa em geladeira para o dia seguinte. É, não é ideal, tá bom? A coisa melhor, a coisa melhor é fazer o empasto, deixar descansar uns 30 minutos, fazer as suas massas, e depois, uma vez que você preparar as massas, guardar, pode guardar na geladeira, no congelador, pode deixar secar, tá? Mas, sendo que hoje eu queria me focar sobre farinha, sobre como fazer o empasto, e já faz uma hora e dez que estamos aqui, você deixa só fazer isso, deixa só concentrar nisso, e assim amanhã vamos fazer, tá? A Ana falou outro minuto também, parabéns, parabéns. Isso, eu vou deixar na geladeira até amanhã. Tenho a massa fresca marcato, isso é muito bom, a marcato. Vamos falar sobre o cilindro amanhã também. Olha, para o tempo da batedeira da massa, você tem que chegar até ela ficar bem misturadinha, e depois eu pegaria, nunca faço na batedeira, mas eu pegaria da batedeira, uma sovada, dois minutinhos, para ter certeza que está bem uniforme, tá bom? Então, deixa eu falar aqui. Manda suas perguntas, se tem mais perguntas aí, deixa eu só lembrar do seguinte, do nosso desafio, da regra do desafio, tá? Se você quer ganhar um certificado, tá? Ganhar um certificado que você cumpriu o desafio, tem que fazer o seguinte, você tem que fazer isso até 18h, meia-noite, tem tempo a prato. Fazer a massa que ensinei, a massa com o molho, que eu vou ensinar nesse curso, nesse desafio, para a sua família, os seus amigos, as pessoas que você ama, você escolhe para quem fazer, mas tem que fazer, tem que fazer massa artesanal, e o molho, servir para a sua família, ou seus amigos, tirar uma foto, ou um vídeo, fazer uma foto, ou um vídeo, deles comendo, tá? postar essa foto, ou esse vídeo, no Instagram, tá? Me marcando, colocando hashtags, desafio mal na massa, tá? E colocando uma legenda, falando na descrição, falando como foi a experiência de fazer essa massa, beleza? Tá, tem que fazer massa, tem que dar pessoas, tem que postar a foto deles, o vídeo deles, comendo essa massa deliciosa, e tem que me marcar, tá? Usando o desafio. Aí, se você fazer isso, vou passar depois o link, para ganhar o certificado, beleza? A Milena está falando, te venhamos domani, o Paulo fez uma boa pergunta, uma pergunta muito boa, por que a massa tem que descansar? Quando a gente sobe a massa, sim, a gente está ativando muito o glúten, tá? E a massa vai ficar super elástica nesse momento, que bom, é bom que a massa seja elástica, mas, se elástica demais, quando você vai abrir, tá? Ela está meio, imagina, você sovou há muito tempo, ela está meio, toda rigida, meio rigida, meio tudo juntinhas, quando você abrir, ela vai fazer muita resistência, no momento de abrir, então, você vai deixar descansar, os ingredientes todos, vão se juntar bem, vão se homologizar bem, e a sua massa vai depois estar ainda um pouco, né, um pouco elástica, que precisa ser elástica, né, mas vai ser um pouco mais relaxada, vai ser mais fácil, se você fazer já, abrir já, vai ser um pouco, vai ser um pouco mais difícil, tá? Oi, Regina, então, o vídeo vai estar gravado, então, você vai poder assistir a aula depois, beleza? De nada, Paulo, meu prazer. Maura Guedini, Guedini, é, Guedini, parece um sobrenome mesmo, do norte da Itália, você sabe de onde, do norte? Você pode indicar, marca de todos os elétricos que eu uso? Sim, posso indicar, você me fala, que eu vou passar, tem que falar, que eu moro aqui na Austrália, então, as marcas que eu uso aqui, pode ser que, não encontro no Brasil, tá? Oi, Vinicius, eu mandei os ingredientes para o seu e-mail, tá? Os ingredientes que usamos para esse desafio, mandei para o seu e-mail quando você se cadastrou, então, vai ver o seu e-mail de cadastro, tá? Que vai estar lá. A Isolete falou, faça o talherim, posso misturar a sêmora. Pode misturar, amanhã vamos falar do talherim, e vamos ver se o talherim é uma massa italiana mesmo, tá? Porque depois desse curso, eu acho que não vai fazer mais talherim não. Vai ensinar o molho, sim, na segunda, terça, na quinta, vamos fazer o molho Alfredo, tá? Vamos fazer o tradicional Alfredo, por isso que estamos fazendo o fritucine, né? Porque a combinação tradicional é fritucine com o Alfredo. Isso, vão ver no e-mail, se o e-mail pode ser que foi na caixa de, às vezes pode ser que vai na caixa de, na caixinha do spam, sabe? Então, olha também no spam, tá? E salve o meu contato, assim que você vai receber tudo no seu, no seu, vai chegar todo o seu inbox, tá? Mas para amanhã, há outra coisa que eu achei que eu esqueci de falar, para os ingredientes, quando faz porções, eu justamente faço o novo, um novo para cada pessoa, tá? E depois adiciono outro ovo. Depende muito de quanto, quantas pessoas que vêm comer comigo, querem comer, e de quanta fome eles têm, né? Mas mais ou menos um novo para, para cada pessoa, vai dar mais ou menos 150 gramas de massa fresca para pessoas, que é muito bom. Aqui no Brasil, o Fetutina é conhecido como talharim. Ah, sim, Paulo, eu vi o talharim de tamanhos e de jeitos diferentes, em todo o, em tamanhos e jeitos diferentes, tá? Então, pode ser, o talharim parece parecido com o Fetutina, às vezes parece com, parecido com o Talhuline, mas assim, uma massa em fitas, com o novo. Rosângela, se não chegou, se você se cadastrou, chegou sim, olha no seu spam, tá? Se não chegou, depois me fale, me manda uma mensagem no Instagram, o Paulo perguntou, eu posso agregar algum outro ingrediente na massa, enriquecer ela com beterraba, açafral, cenoura, pra dar cor, si, claro que pode, pode sim, pode sim. Na Itália, o três cores tradicionais, cores só tradicionais, são a beterraba, né, que vai ficar um roxinho, né, um rosa, o espinafre, pra deixar verde, né, inclusive a lasanha, a la bolognese, tradicional, super tradicional, é feita com uma massa verde, né, de espinafre, e a preta feita ao negro com a tinta de lula, tá? Esses são as três tradicionais mesmo. Outro cores, cenoura, curcuma, curcuma, açafral, ou carval ativado, essas coisas são um pouco mais páprica, são coisas mais modernas, que eu adoro e eu faço, mas são versões um pouco mais modernas, né? Ah, de Ferrara, que legal, que legal, é do norte mesmo. Tem como você mandar de novo? Ó, vou pedir pra minha equipe de ver, de mandar de novo os ingredientes no próximo mensagem, tá? No WhatsApp, no Instagram, no WhatsApp, pelo e-mail, tá? O Marcos pergunta, o que precisamos ter amanhã prontos, prontos, e a mão, pra colocar na massa, você vai precisar do empasto, tá? Pode fazer amanhã, se não fez hoje, não se preocupe, faça meia hora antes da aula, mais ou menos, e vamos precisar, vai precisar do cilindro, tá? De uma faca pra cortar, de um rolinho de madeira pra abrir no começo, tá? é isso, tá? Essas coisas, muito importante, vou falar pra meu, pra meu, pra minha equipe. Carla, vou mandar de novo, tá? Vamos mandar lá, mas você pode também assistir de novo o vídeo, tá? Que vai, que vai estar, porque vai estar gravado, então você pode anotar, tá? E de novo, olha um pouco, olha um pouco lá, o, 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 o seu e-mail, pra ter certeza que tem. Eu faço massa num processador, 100 gramas de, a Cleonice. Olha, mano, se dá, dá, se você não quer colocar, sabe, dói as mãos, não tem tempo, beleza, mas sabe, então é mais gostoso fazer manual, sabe? Mais gostoso, eu acho. Não, o cilindro, o cilindro, tipo o cilindro da Marcata, eu vou usar o cilindro, não vou fazer com o, o, não sei se a gente tá falando a mesma coisa, mas tipo o cilindro da Marcata, né? Esse aqui, pra mim, é um rolo, vou usar também, mas outro cilindro, aquele manual, pra laminar a massa, tá? O Paulo, eu vim passear no Rio de Janeiro com a esposa, vamos, vamos, um dia sim, um dia vamos passear, vamos ver quando vamos conseguir. Nossa, agora, os voos pro Brasil, os voos internacionais, estão tão mais caros, tão caros, não sei quando vamos, quando vamos fazer, a Rosane já falou, tem o cilindro elétrico, pode ser também, sim, claro, pode ser o cilindro elétrico, não sei se, se não tiver cilindro, então eu ensino a fazer massa com cilindro, porque eu acho mais prático, eu não tenho muito espaço na minha cozinha, pra fazer com o matarelo, não tenho o matarelo certo aqui na Austrália, então eu acabo fazendo com cilindro mesmo, minha nona faz tudo com o rolo de madeira, ela que fez assim, ela me ensinou também, mas aqui na Austrália não é prático, não tenho o rolo certo, não tenho espaço certo, então é isso. Só não corta, beleza, porque eu vou, não se preocupe que eu vou, não se preocupe que eu vou mostrar como cortar com faca, tá? Ah, a Claudia falou, o matarelo é o rolo de macarola, ah, beleza, tá? O matarelo é o rolo, ah, o meu Instagram, amigos, vou mandar aqui, tá? Esse aqui, ah, é cozinhando com italiano, Hum, isso aqui, perfeito, ó, vou passar aqui, cozinhando com italiano, tá? O Gustavo perguntou, você fala quanto idioma? Se eu, eu, eu parlo italiano, né, falo italiano, ah, I speak English, aqui na Austrália, né, tem que falar inglês, português, eu falava francês, mas perdi, porque são 10 anos mais, que não pratico, não uso, então, meio que perdi. Se eu morar na França, acho que ia conseguir recuperar em um pouco tempo, mas meio que perdi. Bom, pessoal, respondi muitas perguntas, estamos uma hora e vinte aqui, se gostou da aula, me manda, já vi a Marley que mandou um coração, então eu tive uma ideia, se gostou da aula, me manda uns corações lá nos comentários, e não perda a aula de amanhã, que vamos, né, fazer o, o nosso empasto, e vamos fazer o fritucine, tá? Manda ali um coração, se vocês gostaram da aula. Muito obrigado a todo mundo, para participar, tá? E se lembra do desafio. Oh, estão chegando o coração também no, no, no Instagram. Ah, muito obrigado, muito obrigado. Ah, que bom. Tchau a tutti, pessoal. Boa noite, boa noite para você, boa noite para vocês, bom dia para mim, são as nove e vinte e meia da manhã, começam meu dia aqui, bom dia a voi, no, boa noite, boa noite a voi, bom dia a me, Ci vediamo domani, tá? Ciao, ciao!